Uma pesquisa que mapeou o comportamento do brasileiro na cama mostrou que eles estão fazendo cada vez mais sexo sem se preocupar em ter um envolvimento afetivo com o parceiro. Uma pesquisa, e eu estou parafraseando a que eu acabei de ler, diz que o brasileiro está fazendo ou tendo muito mais relacionamentos sexuais sem que, contudo, tenha um envolvimento afetivo com o parceiro. Dos homens entrevistados, 75,8% confessaram que colocam amor e sexo em lados separados da cama. E, para minha tristeza, os cariocas, visto que eu sou do Rio de Janeiro, são os campeões nisso. 82,7% dos homens afirmam que se relacionam sexualmente muito mais do que antes e sem qualquer compromisso com a pessoa a qual está desenvolvendo o tipo de relação. Para piorar a situação, os números da indústria pornô são impressionantes e apontam para o profundo estado de depravação humana. Se não, vejamos. 43% de todos os internautas veem material pornográfico ultimamente e um entre cada três são mulheres. Brasil, sexo e pornô permanecem dentro do top 5 de palavras mais buscadas por jovens abaixo de 18 anos de idade. 10% dos usuários que veem pornografia admitem ser viciado a essa prática. Se é a menor sombra de dúvidas, nós vivemos numa época em que o sexo se tornou mais que o centro das atenções. Na verdade, tornou-se uma obsessão. A indústria pornográfica fatura bilhões de dólares anualmente ao redor do mundo oferecendo filmes, locais e produtos voltados para o sexo. A propaganda faz uso do apelo sexual de modelos minimamente vestidas para vender desde automóveis a perfumes, passando por cerveja, roupas e shampoo. Isso sem contar que o apelo sexual é ingrediente costumeiro em programas de auditórios, novelas e filmes. E a mensagem, entre linhas, é sexo é vida, desfrute sem moderação alguma. Agora, agora, pasmem. Cerca de dois terços dos homens cristãos, eu vou repetir, cerca de dois terços dos homens cristãos assistem pornografia pelo menos uma vez por mês. Estou falando de homens cristãos. A mesma taxa que os homens que não se alegam cristãos é esta que acabei de vos afirmar. Em outras palavras, tanto cristãos quanto não cristãos, cerca de dois terços consomem pornografia pelo menos uma vez por mês. Uma pesquisa da Gallup descobriu que quase metade, 49% de adolescentes com histórico religioso, preste atenção, 49% de adolescentes com histórico religioso apoia o sexo antes do casamento. Isso dentro da igreja. Entre os adultos que se identificam como cristãos, mas que raramente frequentam a igreja, 60% dos adultos se divorciaram. Dos que frequentam a igreja regularmente, o número é de 38%. Uma pesquisa da LiveWay descobriu que cerca de 70% das mulheres que fizeram um aborto se identificaram como cristãs. Eu vou repetir. 70% das mulheres que fizeram um aborto se identificaram como cristãs. e 43% disseram que frequentaram uma igreja cristã pelo menos uma vez por mês ou mais ainda no momento em que abortaram o bebê. Em um estudo do Peel Research Center de 2014, apontou que 51% dos milênios evangélicos disseram que o comportamento de pessoas do mesmo sexo é moralmente aceitável. 51%. Em face, meus irmãos, dessa superexposição, a igreja cristã por anos a fio tem se calado. Na verdade, somente há pouco e não muitos anos, ela tem se posicionado diante de um tema, como eu disse, tannevrálgico. E a pergunta que se faz é, enfim, o sexo é bom ou mal? Ou, qual a sua estrutura criacional? Que direção tem tomado ou como podemos redirecionar esse tema? de que maneira podemos ver o sexo enquanto criação de Deus corrompida pela queda, mas passível de restauração? Em primeiro lugar, é importante que a gente retorne ao Éden. O conceito de sexualidade no Éden era muito bom, até porque podemos afirmar sem a menor sombra de dúvidas de que o sexo é uma dádiva maravilhosa de Deus para a humanidade, um presente do Criador que foi designado para abranger parceria, satisfação e reprodução. Podemos também afirmar que, mesmo após a queda, o ensino geral da Palavra de Deus sobre o relacionamento sexual entre o homem e a mulher é extremamente positivo. o simples fato de que é o Criador quem forma a mulher e apresenta o homem para se unirem já indica efetivamente isso. Entretanto, com a queda e o pecado, a visão sobre o sexo ela foi maculada. O que era para ser bom, praticado pelo homem e sua mulher, foi efetivamente deteriorado. e a consequência disso foi que paulatinamente o homem foi mergulhando em todo tipo de promiscuidade. E aí podemos apontar para relações múltiplas, para prostituição e comportamentos como da bestialidade que passaram a fazer parte de uma sociedade absorta e impecada e sem freio. entretanto, com o advento da fé cristã, o comportamento da sociedade sofreu aquilo que eu chamo de uma metamorfose estrutural, promovendo o entendimento ou a compreensão da santidade do sexo, a restauração do conceito da monogamia e, obviamente, de valores morais. entretanto, a gente pode dizer que, apesar do cristianismo ter inibido no início os festins de orgias, as prostituições de homens, mulheres e jovens, tanto cultural quanto dinheiro, com o tempo, a pureza sexual foi dando lugar à mera vulgarização da virgindade. Do mesmo modo, o adultério passou a ser tolerado e feito às escondidas. Na verdade, valorizava-se aquilo que dava uma aparência de moralidade cristã às relações familiares e sociais. Então, vejamos. Sociedade absorta e impecada, longe dos valores aos quais as escrituras consideram como corretas, mergulharam em todo tipo de comportamento esdrúxulo e absolutamente antagônico às escrituras. Com o advento do cristianismo e com a pregação do evangelho, o que vimos de forma absolutamente clara é que homens e mulheres tiveram seus comportamentos mudados e metamorfoseados. Entretanto, com o passar do tempo, percebemos nitidamente que as pessoas voltaram a praticar todo tipo de pecado e de iniquidade em virtude da incriação de suas carnes. Na Idade Média, a visão sobre sexo, por exemplo, foi completamente distorcida, tornando-se equivocadamente ou tornando-se absolutamente equivocada. Por exemplo, Graciano, um monge italiano que viveu no século XI, pregava que o Espírito Santo saía do quarto quando o casal praticava o ato sexual. Quanto à abstinência do sexo, era ensinado, e eu estou tratando no processo ou no período da Idade Média, que não se poderia ter relacionamentos sexuais nos dias santos, como também em alguns dias da semana. Por exemplo, quinta-feira não era possível um casal se relacionar sexualmente porque, nesse dia, Jesus tinha sido preso. em respeito à crucificação, não se podia ter relações nas sextas-feiras nem no sábado, porque, tradicionalmente, era o dia dedicado à Virgem Maria. No domingo não seria possível porque Jesus ressuscitou num domingo, nem na segunda-feira em respeito aos falecidos. Sobrava, então, a terça e a quarta-feira onde os casais poderiam praticar sexo com vistas à procriação. na Idade Média a coisa era tão complicada que era comum encontrar senhoras idosas que eram propagadoras, verdadeiras propagadoras da frigidez. tais mulheres visitavam as noivas antes do casamento para informá-las acerca do que se chamavam os fatos da vida, bem como que o ato sexual era do casamento a parte mais desagradável e detestável. Então, o que você percebe? Deus cria de forma muito bom, o pecado adentra a vida do homem mediante o ato de Adão e Eva, o homem em virtude disso passa a cometer todo tipo de transgressão, de iniquidade, de promiscuidade, de idolatria, o cristianismo traz conceitos e valores e faz com que o homem entenda de que ele não foi criado para um tipo de comportamento promíscuo quando se tinha ou como se tinha na Grécia e Roma, isso muda a sociedade em parte. Mas, com o passar do tempo, o extremo de libertinagem é transformado num extremo de legalismo a ponto de, na Idade Média, dizer somente que as mulheres com seus maridos só podiam ter relacionamento sexual duas vezes no dia. a ponto de muitas senhoras ensinarem a mais novas de que o sexo era desagradável e detestável, a pior coisa que podia acontecer no casamento. Mas a reforma do século XVI desenvolveu aquilo que eu chamo de uma teologia da sexualidade, observando, assim, que o homem e a mulher têm necessidades de ordem sexual a nível físico, emocional e espiritual, passando, assim, a se contrapor à ignorância, à desinformação e à má orientação das ideias relacionadas ao sexo. Até meados do século XX, pode-se dizer que a sociedade ocidental mantinha padrões morais enraizados na tradição cristã. Mesmo pessoas indiferentes à religião cristã eram educadas e viviam em um contexto cultural em que o comportamento sexual era regulado por princípios que afirmavam o casamento monogâmico, heterossexual, como condição social ou ideal para a vida sexual ativa. Eu costumo exemplificar isso tudo com uma cena de um filme de zumbi. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um filme de zumbi. Eu lembro de um de Will Smith chamado Eu Sou a Lenda, um filme antigo, não sei se você já teve a oportunidade de ver, a sinopse do filme trata de uma médica que tinha descoberto a vacina contra o câncer e ela propaga isso e há uma disseminação mundial para que as pessoas fossem vacinadas contra o câncer. Só que o efeito foi contrário e as pessoas acabaram se tornando zumbis. E esses zumbis eles ficavam durante os dias longe do sol batendo cabeça uns com os outros e à noite saiam para atacar aqueles que tinham ou que ainda estavam vivos ou que tinham sobrevividos. Na verdade eu posso dizer que o comportamento humano promíscuo ele é como o zumbi sabe é como se a gente olhasse para a sociedade e visse que ela estava mergulhada em todo tipo de iniquidade de transgressão e com os conceitos e com os valores do cristianismo pregados propagados e anunciados valores obviamente também judaicos cristãos esses zumbis foram levados novamente para as trevas para a escuridão onde não podiam de certa forma mais contaminar as pessoas mas parece que esse movimento ele voltou e o que a gente percebe é que alguns conceitos e que alguns valores começaram a mudar por exemplo com a paulatina aceitação e popularização das ideias de Sigmund Freud que dizia que o sexo era uma necessidade promitiva e que não pode encontrar restrições sob a pena da aparição de diversas neuroses no indivíduo e na sociedade e aí o tempo passa e na década de 60 ocorre aquilo que ficou conhecido como a revolução sexual que pregava a liberdade sexual ou a libertação daqueles padrões de conduta sexual considerado hipócritas e antiquados e a revolução sexual foi uma forma de pensar sobre a liberdade humana desafiando assim a moral tradicional o homem cai ele comete todo tipo de pecado as sociedades que estavam em torno de Israel eram sociedades extremamente promíscuas o cristianismo vem o evangelho é pregado as pessoas abandonam seus comportamentos de promiscuidade de idolatria de fornicação dos mais absurdos possíveis a sociedade ela passa a ser regida por padrões de moralidade entretanto com a morte dos apóstolos e com o passar dos anos esses zumbis voltam novamente à tona na reforma protestante esses zumbis são jogados novamente para um lugar de escuridão a sociedade ela é edificada principalmente ao ocidental sobre princípios e conceitos judaicos cristãos que valorizam a família que valorizam o relacionamento entre o homem e a mulher só que a partir do século XIX século XX a coisa começa a mudar e ela descamba de forma significativa com o surgimento da revolução sexual é aí que aparece a apologia da contracepção e a pílula do dia seguinte a nudez em público torna-se uma forma de protesto e expressão artística principalmente entre aqueles que ficaram conhecidos como copartícipes do movimento hippie e assim toda forma alternativa de sexualidade e o aborto também passou a receber ou passaram a receber uma forte defesa por parte da sociedade a gente pode dizer que a revolução sexual foi o momento em que a sociedade saiu do armário em relação ao sexo antes do casamento a masturbação a fantasias eróticas a pornografia e a sexualidade é como se os zumbis voltassem novamente para nos atazanar na verdade prevaleceu o entendimento de que se deveria mudar a natureza dos homens mudar a natureza das mulheres e mudar a natureza da relação entre homens e mulheres e eu vou tratar disso com muita propriedade em dois livros que eu publiquei e que os tenho ali na frente masculinidade em crise onde eu vou falar de uma crise severa que nós vivemos nos nossos dias nós vivemos num tempo onde os homens foram feminizados nós vivemos num tempo onde os homens não cumprem os seus papéis o homem deveria liderar a sua casa deveria proteger a sua mulher deveria conduzir espiritualmente seu lar seus filhos seu conge o homem deveria ser alguém que trabalhasse a fim de trazer provisão para a sua família entretanto o que a gente tem visto nos dias de hoje são homens que tem procurado viver a vida ou a sombra das suas mulheres em contrapartida a gente percebe a machificação dos homens das mulheres desculpa que perderam a sua doçura perderam a feminilidade foram influenciadas de forma absolutamente clara por conceitos relacionados ao marxismo cultural uma ideia proveniente de um italiano chamado Antônio Granzes que tentou e que tentava ainda que morto desconstruir conceitos caros a uma sociedade saudável assim com a revolução sexual com o feminismo e eu vou tratar disso no feminilidade em crise prevaleceu o entendimento de que se deveria mudar a natureza dos homens como falei assim também como mudar a natureza das mulheres as principais características da revolução sexual são a reforma dos conceitos sexuais e é impressionante nós olharmos e percebermos algumas coisas por exemplo até a década de 70 aproximadamente o divórcio não era permitido no Brasil depois disso ele se tornou permitido e a partir de então o que a gente vai percebendo é uma ruptura dos relacionamentos entre homem e mulher entre marido e esposa de uma forma contundente eu ouso dizer que nós vivemos hoje aquilo que eu chamo de poligamia institucional porque se por um lado a gente olha para a poligamia do passado e vê um homem que tinha três quatro mulheres convivendo ao mesmo tempo hoje a gente vê um tipo de poligamia diferente eles não vivem ao mesmo tempo mas o indivíduo casou quatro cinco seis vezes com mulheres distintas e diferentes desenvolvendo assim um comportamento que fere efetivamente as escrituras assim você percebe o fim do casamento assim você percebe o fim da família tradicional assim você percebe o fim da monogamia não há mais por exemplo no Rio de Janeiro hoje há uma forte ênfase mas uma forte ênfase para que haja um tipo de relacionamento chamado ou denominado de poliamor onde um homem vive com duas mulheres ou duas mulheres vivem com um homem onde um homem vive com dois homens não importa o que importa é ser feliz dizem eles a revolução sexual trouxe a bojo a defesa do aborto é impressionante é assustador o número de crentes que acham que a mulher tem o direito de exterminar uma vida que carrega em seu ventre isso é assassinato a propaganda do puro amor o que importa é ser feliz e como diz lá no Rio de Janeiro mostrar para todo mundo a favela que nasceu a facilitação do divórcio a banalização do adultério a pedofilia e você vai perceber há pouco uma uma rede de televisão uma jornalista tentou incutir na cabeça das pessoas que pedofilia se trata efetivamente de um problema relacionado a uma doença psíquica e não efetivamente a um pecado que afronta a santidade da vida no norte da Europa hoje já há uma forte defesa por exemplo para que o cara possa constituir a família com quem ele quiser inclusive com o animal dele o cachorro ou o gato a qual eles segundo dizem pode ter relacionamento sexual em nome da liberdade incesto relacionamentos sexuais múltiplos isofilia isso tudo fomentado pelo comportamento promíscuo de influenciadores sociais que desde a revolução sexual popularizaram psicotrópicos e o uso da pílula anticoncepcional a revolução sexual incentivava o sexo casual como modo e estilo de vida olha por exemplo como se davam as relações de namoro até a década de 80 na década de 70 até o iniciozinho da década de 80 se um rapaz quisesse namorar uma menina independente dele ser cristão ou não e ele quisesse namorar uma menina como se dizia de família ele ia a casa do pai da moça e pedia autorização para que isso acontecesse isso era um comportamento não cristão somente era um comportamento social do país e do brasileiro a partir da década de 80 esse comportamento muda é quando começa e quando surge o comportamento da ficação ou seja o cara começa a ficar com a menina se pintar clima se ficar coisa legal aí sim ele assume namoro e aí ele vai pedir ao pai da menina para que namore com ela e possa constituir família no advento do terceiro menino do início do terceiro menino esse comportamento muda na verdade ele não fica somente ele não somente namora ele não somente fica com a menina mas agora o que vale é a pegação eu estou pegando peguei aquela menina peguei aquele outro uma reportagem que foi feita pela revista Isto É em cima de uma festa que acontecia no Rio de Janeiro chamado festa de beijo despertou ou do beijo despertou a perplexidade de muitos na entrevista perguntaram perguntou se é um rapaz como é que essa festa é ela foi boa ela foi legal para você e ele disse a festa bombou nessa noite eu beijei mais de 70 meninas e perguntaram para uma menina como é que foi ela disse que a festa tinha sido maravilhosa porque ela tinha pegado mais de 50 rapazes você consegue observar o número de gravidez fora do casamento passa a ser então assustador é impressionante o número de abortos multiplicou-se de forma avassaladora em contrapartida com isso a banalização do sexo a ponto de 52% dos jovens adolescentes e jovens e adolescentes das igrejas evangélicas não veem nenhum problema de relacionamento sexual fora do casamento qual é a consequência disso? é que duas gerações depois vemos os adolescentes mantendo relações sexuais cada vez mais cedo vemos um desenvolvimento de um comportamento de exposição do corpo como há muito tempo não se tinha eu vou tratar disso no feminilidade em crise num capítulo que eu chamo de teologia da moda onde a luz de gênesis eu vou mostrar que depois da queda adão e Eva precisaram ser cobertos pelo senhor obviamente claro em virtude do seu pecado mas porque os seus corpos estavam desnudos para a nossa tristeza não são poucos aqueles que de forma descarada e desavergonhada publicam nas redes sociais aquilo que chamam de liberdade sexual a mídia tem incentivado o ideal de mulheres e homens absolutamente contrários àquilo que a bíblia ensina como sexo e quando se contraponha isso se é xingado de conservador fundamentalista de retrógato de alguém ultrapassado de que a bíblia ela precisa ser reinterpretada de que ela precisa ser reescrita de que esses conceitos estão defendidos efetivamente em paulo e paulo era alguém que não podia ser levado tão a sério tem que ser levado somente os escritos de jesus relativizando as escrituras considerando parte delas como fundamental e essencial e outras não a consequência disso é que muitos cristãos têm sido vencidos pelos costumes pelos conceitos pelos preceitos que esses zumbis trouxeram novamente para a sociedade em algumas denominações evangélicas e na cabeça de alguns crentes talvez por influência do castoricismo romano a relação sexual sem intenção de concepção é pecaminosa a gente sabe disso chegam até mesmo proibir o ato sexual desconjugado a controle familiar a gente sabe disso entretanto apesar de esse extremo ser um extremo que se faz presente em parte da sociedade a maior parte da sociedade hoje abraçou os valores provenientes do progressismo e da revolução sexual agora qual é a visão bíblica então qual a visão bíblica sobre sexo primeiro foi aquilo que eu falei no início da mensagem o sexo foi criado por Deus foi ideia de Deus criar pessoas como machos e fêmeas e uni-las através do sexo e a bíblia nos mostra que tanto homens quanto mulheres foram criados com desejo sexual o sexo é bom o sexo faz parte da criação de Deus foi criado para proporcionar prazer e satisfação cantares nos mostra isso tanto os homens quanto as mulheres recebem a dádiva de serem capazes de sentir prazer e deleite no casamento o que enriquece e aprofunda o relacionamento de amor entre o casal Deus projetou a relação sexual exclusivamente pra um homem e pra uma mulher é interessante olharmos pro texto das escrituras em Gênesis que diz que deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher e os dois se tornam uma sua carne alguns conceitos ali deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher o casamento é heterossexual é o homem que se une a mulher não vê você não acha não encontra nas escrituras nenhum fundamento nenhuma base que justifique o casamento entre um homem e outro homem e uma mulher e uma mulher por uma razão muito simples homem e mulher acasalam e geram filhos homem com homem não acasala não gera filhos e mulher com mulher não acasala e não gera filhos e eu sei que falar isso nos dias de hoje é uma loucura porque parece que a sociedade está absolutamente perdida ontem eu vi um vídeo de uma mulher dizendo que dois mais dois não pode ser considerado quatro quem afirma que dois mais dois é quatro está sofrendo de racismo ou está usando de racismo porque na cabeça dela dois mais dois é cinco e se você diz alguma coisa ao contrário parece que você que é o louco se une a sua mulher é uma reunião é uma relação monossomática é uma sua carne Deus projetou a relação sexual exclusivamente para um homem e uma mulher dentro do matrimônio as escrituras estão repletas de texto que nos mostram isso seja o leito do matrimônio sem mácula essa palavra leito significa coito sem mancha olha meus irmãos nós estamos sim no mundo caído Deus criou o sexo como bênção para o casal é um momento de intimidade de prazer de satisfação em virtude da queda o homem praticou todo tipo de iniquidade de transgressão e ainda o faz mas quando Cristo veio o evangelho foi pregado o evangelho transformou o coração dos pecadores deixe-me lembrar lembrá-lo de uma situação em Genebra quando a reforma começa a frutificar em Genebra a fama daquela cidade era terrível as pessoas jogavam os seus excrementos pela janela o comércio o comerciante tinha que ficar de olho no padre e na missa como diz o ditado popular para não ser roubado e tinha um ditado na época que dizia que o homem só podia ter direito a uma amante mas quando o evangelho chegou mudou aquele lugar parece que a revolução sexual trouxe os zumbis de volta e a sensação que a gente tem é que bom tem sido chamado de mal mal tem sido chamado de bom amargo tem sido chamado de doce doce tem sido chamado de amargo luz de escuridão escuridão de luz é mistério então que a igreja não tome a forma desse mundo mas que se contraponha aos conceitos equivocados afirmando que relações sexuais pré-matrimoniais e extra-matrimoniais bem como promiscuidade o adultério às vezes eu recebo mensagens nas redes sociais que chegam a me fazer buruzar de vergonha como uma moça que falou meu marido me largou ele se apaixonou por uma irmã da igreja se divorciou de mim e o pastor fez o casamento dele com a irmã na igreja e está todo mundo feliz parece que tudo foi relativizado a bestialidade o exibicionismo as relações sexuais entre adultos e crianças um entretenimento baseado nos atos sexuais não podem ser sancionadas ou aceitados como normal ou normais porque afrontam a palavra de Deus o sexo foi criado para o casamento e o propósito de Deus para os seres humanos é que os homens e as mulheres vivam um relacionamento vitalício fiel permanente e responsável talvez ao ouvir essa afirmação você esteja dizendo você é louco não eu quero ser feliz é porque o senhor não conhece a mulher que eu casei parecia uma princesa mas descobri que era uma bruxa vivemos num tempo onde o incentivo a promiscuidade se faz presente em todos os instantes o propósito de Deus para os seres humanos é que os homens e mulheres vivam num relacionamento vitalício fiel permanente e responsável eu conto isso no livro feminilidade em crise diz que conversando com um ginecologista ele disse que antigamente as meninas quando iam ao seu consultório as adolescentes elas tinham vergonha de que o ginecologista descobrisse que elas não eram mais virgens e ele falou agora a coisa inverteu elas têm vergonha de chegarem ao meu consultório e de que eu tenha descoberto eu descubra de que elas são virgens queridos é lutar contra a maré é navegar contra a maré nós somos chamados a nos posicionarmos segundo a bíblia a bíblia deve ser a nossa única lâmpada a nossa única regra de fé a lâmpada que ilumina os nossos passos o que deve dirigir e conduzir as nossas vidas é o que a escritura a escritura dita aquilo que a escritura ensina a bíblia ela é atemporal ela é a palavra de deus ontem mas ela continua sendo a palavra de deus hoje ela é aquela que nos dirige que nos conduz é ela aquela que traz valores que não podem ser negociados o progressismo ele prega a liberdade mas no fundo ele traz escravidão ele anuncia e ele proclama uma revolução de prazer e de sexualidade mas ele leva o indivíduo a um estado caótico emocional destrutivo ele vivencia uma angústia uma tristeza em virtude da prática do pecado pelo fato de que o pecado é a espada que acaba a nossa é a inchada que acaba a nossa sepultura ela nos promete prazer mas o fim dela ela nos traz tristeza sem sobra de dúvidas temos sido violados com conceitos e com valores que não são os conceitos e os valores das escrituras e aí a gente tem duas perspectivas a primeira delas ou a primeira é tomar a forma desse mundo é achar que está tudo muito bem não importa afinal de contas a bíblia ela é ultrapassada a segunda é não tomarmos a forma desse mundo mau e fazermos e fazermos da bíblia da palavra de deus lâmpada dos nossos pés e luz dos nossos caminhos as universidades tem sido um lugar muito complicado as escolas também tem sido lugares onde conceitos tem sido desconstruídos e não tenha dúvidas nós ao nos posicionarmos chamando pecado de pecado enfrentaremos oposições na nossa caminhada mas não existe outra coisa a fazer a não ser sermos fiéis às escrituras fiéis à palavra de deus fiéis ao evangelho alguém já disse pra mim pastor o senhor não tem medo ao afirmar determinadas coisas de ser cancelado todo dia eu o sou todo dia tem um gadareno indo pra rede social pra poder falar alguma coisa todo dia tem alguém xingando de fundamentalista de conservador quem me segue nas redes sociais pode ver isso eu acabei de publicar agora veja lá no meu instagram renato varges sobre os bailes de carnaval só faltaram colocar o meu nome na boca de sapo gospel se você vê a defesa dos crentes sobre o baile de carnaval igrejas que estão fazendo baile de carnaval a quantidade é uma coisa impressionante se eu quisesse ser politicamente correto eu não seria pastor eu seria vendedor de sorvete ainda assim talvez não tivesse tanta unanimidade assim agora nós não fomos chamados pra sermos bem sucedidos nós fomos chamados pra sermos fiéis e fiéis a Deus e fiéis a sua palavra se a bíblia diz que é pecado eu não vou chamar de amor se a bíblia diz que é iniquidade eu não vou dizer que aquilo é errado aquilo é certo a bíblia a palavra de Deus deve ser a nossa única e exclusiva regra de fé que Deus abençoe graciosamente eu sugiro os irmãos adquirirem esses livros que estão ali atrás não tem muitos mas adquiri-los porque lhes ajudarão a compreender um pouco mais dessa situação Deus abençoe a todos